Desde o princípio, quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantem Desde esse dia em que sozinho eu estava Foi quando seu olhar no meio se encontrou Sobre o que me amava, entendi Sobre o que buscava, mas de mim Que muito tempo me esperou, então cheguei Sobre o que me amava, entendi E já não podia resistir E com um beijo e com amor Te entreguei no coração, me apaixonei E quanto longe eu estava, percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Com um susto ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Sobre o que me amava, entendi Que muito tempo me esperou, então cheguei Sobre o que me amava, entendi Sobre o que me amava, entendi E já não podia E já não podia Resistir E com um beijo e com amor Te entreguei no coração, me apaixonei Com um susto ouviu E já não podia E já não podia Entendi, sou ninguém achava, não tem mais, não tem mais de mim Tanto tempo me escutou, não se vê, sou ninguém amava Entendi, eu já não podia existir, não tem mais, não tem mais Já prendi meu coração, me apaixonei, me apaixonei Estou aqui